Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje eu vou compartilhar algumas coisas aí a respeito do Fortnite Battle Royale, ok? Antes de tudo eu queria dizer que a gameplay de fundo foi jogada aí na resolução 4x3 Muita gente me perguntou a respeito dessa resolução ontem que eu fiz um vídeo, né? E botei a gameplay de fundo nessa resolução também Muita gente estranhou ela, achou esquisita e tudo mais Mas enfim, eu tô dando uma testada nela, então não estranhe essa resolução, tá? Ela é assim mesmo, então não se preocupem, não é defeito de qualidade aí do seu celular, enfim Onde você está assistindo, certo? Só queria esclarecer aqui mesmo porque muita gente ficou com dúvida a respeito disso Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é a respeito da loja de itens no jogo Um usuário no Twitter chamado MistX Selix e também o T1J8R Eles divulgaram toda a loja de itens do Fortnite Battle Royale Desde o dia 15 até o dia 18 de agosto Obviamente que eles falaram as lojas desses dias Alguns dias atrás, antes do dia 15 Só que eu não confiei tanto assim para falar a verdade Só que, mano, eles realmente estavam certos O MistX Selix publicou no seu Twitter Antes do dia 15 de agosto A loja que seria do dia 15 E foi realmente isso aí, mano O Magnus com a Bridge Bomber e o resto dos itens A loja do dia 16 de agosto, que foi ontem Foi a que eles realmente divulgaram dias antes Que foi o quê? A nova skin do Overtaker, lá dos dois motoqueiros ninjas, né? Da versão feminina e da versão masculina As Adeltas Ciclone e outras Adeltas novas também Dessas skins E além disso, a Assassina do Ártico, o Moniker, as Palmas Lentas E o Bat Cycle, né? Que se eu não me engano é a Faceball em português Eles realmente acertaram a loja certinha dos dois dias Por isso estou aqui para dizer para vocês a loja de hoje E a loja de amanhã, do dia 18 de agosto Que vai ser um dia bem importante aí com novas skins A loja de hoje, que será lançada aí às 9 horas, né? No horário de Brasília, em 9 horas da noite, né? 21 horas, melhor dizendo Será ainda as skins dos motoqueiros ninjas Além disso, terá a skin da Snorkel Ops A outra skin da Highland Warrior Que eu esqueci o nome em português Terá os passes de batalha As categorias do passe de batalha A plunja, que é aquela picareta lá do ninja, né? Da katana, cortando o desentupidor Tem também o gesto Hot Stuff Que é o novo gesto que eu vou mostrar para vocês como é que ele é Então é esse gesto aí Ele vai custar 200 V-Bucks Então se você quer comprar ele Ele vai ser lançado hoje na loja E também uma nova dança, né? Os sinais de mão Que custará 500 V-Bucks Essa dança até que é da orinha, né? Vai dizer que não Mas enfim Hoje terão duas novas danças aí na loja Mas a loja de amanhã vai ser muito mais da hora Porque terão duas novas skins aí Na loja de amanhã Do dia 18, né? No sábado Às 9 horas da noite No horário de Brasília Terá a skin da Panda Team Leader Que é uma skin lendária Que custará 2.000 V-Bucks Eu vou mostrar o modelo 3D Essa skin é bem bonita É como se fosse a ursinha rosa, né? Só que é um panda Então é uma ursinha preto e branco, né? E ela também vem com a mochila, né? Que é a mochila bambu Que o nome já diz que são alguns bambus E também tem a skin do Sushi Master Que é uma nova skin também Que é um mestre de sushi Muitas pessoas estão em dúvida Se essa skin será rara Ou seja, custará 1.200 V-Bucks Ou se custará 1.500 Porque ela vem com uma mochila E todo mundo sabe que a Epic não faz mais skins raras Que tem mochila, tá ligado? Somente a época pra cima Só que nos arquivos do jogo A skin do Sushi Master está como rara, né? Então ela custará 1.200 V-Bucks Mas não se sabe ainda Pode ser que ela seja a épica, né? Custará 1.500 Pelo fato de ter a mochila Ela vem com uma mochila chamada Chef's Choice Além disso, tem também a Picareta E a Azadelta desse conjunto inteiro Porém, você vai comprar ela separadamente A Picareta se chama Filet Axe Que é rara E a Azadelta se chama Flying Fish Que é incomum Então custará apenas 500 V-Bucks Mas tanto a Picareta Quanto a Azadelta Você vai ter que comprar separado, tá? A skin do Sushi Master Só vem junto com a mochila E pro pessoal que adora ver como é que é o som das Picaretas Antes de comprar Tá aí então o som Que a Picareta Filet Axe vai fazer aí A Picareta que faz parte do conjunto Sushi Master E o resto dos itens da loja do T18 Nós já conhecemos, né? Que é a categoria do Paz de Batalha O Midnight Ops A Tower Requiem Specialist A Dança True Hearth A Picareta Dragon Axe E também o Gesto True Love, certo? No dia 18 que é amanhã Às 9 horas da noite No horário de Brasília Serão lançadas duas novas skins Então se você gostou dessas skins Olhando o modelo 3D delas, mano Já dá uma poupada nos V-Bucks Ou se você não tem Compra eles, né? Que amanhã essas skins virão pra loja Porque os leakers que divulgaram, né? A loja do dia 15 até o dia 18 Já acertaram o dia 15 e o dia 16 Então é muito provável que eles acertem também A loja de hoje e a loja de amanhã do dia 18, certo? E bom, agora trocando um pouco de assunto Falando de um novo modo de jogo Que encontraram dentro dos arquivos do jogo O nome do modo se chama Velocity Ele é a mesma coisa que o modo Que nós conhecemos da Era dos Planadores, tá? Só que o modo, por enquanto Ele está ainda como 50-50 Mas o modo Velocity Será de uma playlist padrão Ou seja, será solo ou dupla Ou esquadrão Não será 50 versus 50 Então vai contar nas suas estatísticas, certo? E se você gostou aí do modo Era dos Planadores Onde você consegue pular de uma certa altura E acionar a Sosa Delta É a mesma coisa que o modo padrão Porém tem essa coisa, essa novidade, né? Que você consegue acionar a Sosa Delta Pulando de certa altura Fique atento porque nas próximas semanas Será divulgado esse novo modo É muito provável que ele seja divulgado Porque foi encontrado dentro Dos arquivos do jogo, certo? E pra finalizar, só uma notícia bem rápida Que Epic Games acabou de publicar No Twitter do Fortnite Que eles desabilitaram os portais temporariamente Os portais do jogo, né? Que muita gente usa Talvez até mesmo pra fazer missão Quem não fez aquela missão ainda De usar portal Não vai poder fazer por enquanto Eles desabilitaram por causa de alguns bugs, certo? Então se você entrar numa partida E não achar nenhum portal Não estranhe porque eles estão desabilitados temporariamente Mas eu acho que a Epic Games Já vai colocar os portais de volta ao jogo Assim que possível No máximo um ou dois dias Acho que não passa disso, né? O jogo ficar sem portais Porque o portal é uma coisa Que o pessoal usa bastante É que nem carrinho de compras E carrinho de golf O pessoal gosta de usar, né? Pra se locomover dentro do mapa Consegue fugir da tempestade Ou consegue rushar nos inimigos Mais facilmente E pegar mais kills Então tomara que eles coloquem rapidamente O portal de volta ao jogo Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa seu like Que não custa nada E me ajuda muito E comente aí embaixo Se você gostou ou não Dessas skins que serão lançadas Aí hoje e amanhã Na verdade hoje A loja terão novos danças Novos emotes E amanhã terão duas novas skins A skin da Panda Team Leader E a skin do Sushi Master, certo? E mande pro seu amigo aí Que adora comprar itens Na loja do jogo Pra ele ficar sabendo A loja de hoje E a loja de amanhã, né? Caso ele queira Poupar os seus V-Bucks Ou pra aquele seu amigo aí Que adora usar portais No meio de uma partida Pra ele ficar sabendo também Que os portais foram desabilitados Temporariamente Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!